Troféu Dama da Grande Árvore Vamos ver aqui o troféu aqui Vamos para carregar tudo 27.9 completaram o capítulo 5 27.9 27.9 28.9 29.9 29.9 30.9 30.9 30.9 Amém. 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 Vamos lá. Capítulo 6. Lacrimosos do Mar Distante. Vamos aprimorar as armas aqui. Vamos fazer. O que eu vou fazer? Deixe para mim. Ok, terminado. Deixe para mim. É completo. Eu vou começar. É completo. Eu vou começar. Deixe para mim. Vou perder o Dragon Crystal. Deixe para mim. Ok, terminado. É. Deixe para mim. Pesquisa aqui onde é que eu acho assim, eu penso. tá aqui o Dan Paul deixa cair esse item ah tô ligado quem é ele vocês se lembram dele no vídeo passado vamos capturar ele agora vamos ver quantos item eu preciso 3 6 9 12 15 eu acho que não dá pra sair da vida não tem um raid né vai ficar pra outra hora então vamos lá começar o raid eu preciso de dragão crista também Ok, eu tenho isso Ok, é terminado Ok, eu tenho isso Tudo terminado Ok, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, se prepara Vamos lá Ok, vamos lá 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 O que é isso? 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 O que é isso?